A minha busca regadas de esperas, bagueiando-lhe a noite. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este famoso Filho do Altíssimo. De todo o dinheiro, de todo o dinheiro, todos os salvos que caminham entre nós. Senhor, nós te pedimos, aumenta, aumenta a nossa fé. E tu vens ao nosso encontro em cada dia. Tu nos doutres com a luz do Natal, esta nossa estrela de manhã. Música 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 Amém. 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 Santa Costa, és para nós, o vivente que não morre. Credo, Dominique, credo, aos humildes que querem renascer. Senhor, nós te pedimos, aumenta, aumenta a nossa fé. Credo, Dominique, aumenta a nossa fé. Caminhamos atentos ao abrigo de um novo ventre costes. Torre e Crieza precisa nesse sonho, esperosa palavra do futuro. Credo, Dominique, credo. Tchau. Tchau. Tchau.